O senhor não vai ter um bebelão. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, não, ué, não! Doutora Sabira, eu tô com alegria tão grande no mundo, que a senhora nem sabe como é que eu... É Sabira, não. É Samira? É Samira. Doutora Samira, eu tô tão alegre no mundo que a senhora nem sabe como é que eu tô alegre. É muita alegria. Eu fico feliz demais pelo senhor, doutor. É um negócio, senhor. Aquele dia que nós ligamos, nós confundimos o exame da dona Israelti, né, com outro exame que tava aqui. Deixa eu pegar o exame certo aqui, só um minuto. Pronto, ó, o exame certo dela tá na minha mão. Agora eu digo assim, ó, o senhor tá com o coração bom, o senhor tá com o exame de... Que ó, que é isso, meu Deus do céu, que é isso? Que foi que óbvio? Ele tá bem, doutora. Pera aí, fecha o rabo aí. Sim. Ok, eu não sei... Não foi com o rabo da senhora não, doutora, foi com o rabo dele aqui, do meu... Pode dar essa doutora fechar o rabo? Não, não, foi. Diga aí, doutora. Diga aí, doutora. Eu não sei se eu digo. Pode dizer, diga, diga, pode dizer. Eu tô assentado aqui, tô... Pode ser dizer, o senhor... O senhor tá com o... Tá tudo certo aí? Tá, tá tudo certo. Diga logo essa porra. Eu demoro da porra pra dizer o negócio. Ei, 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 porra. Não, o que fica... Ei, menos, menos, porra. Oxê, respeita a doutora, oxê. Você não diga, doutora. Eu não sei se eu digo. Não, diga ou não diga, porra. A pessoa fica aí, diga, diga aí logo. Calma, vou fazer. A pessoa fica masticando essa porra, diga essa... É o que que a senhora tem? É algum problema com ela? Não, olha, o que nós notamos aqui não... Eu não sei se eu digo. Eu tô pensando aqui. Então não diga. Se não quiser dizer, não diga, porra. Agora fica assim. Ei, ei, vovô. O dia, eu não diga, senhor. Vovô, rapaz? Que ignorância da... Mas, 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 mas... Diga, doutora. O que porra tá acontecendo? O senhor quando fica nervoso, fé demais, velho. Então não vou dizer, não. Então não vou dizer, não. Não, mas, pois diga, pois diga. A senhora, a senhora não, 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 não leva mal o meu jeito de ser. É o jeito dele, doutora. Eu sou assim mesmo. Mas, diga, doutora. Então tá bom, eu vou dizer, olha, nós investigamos aqui, o senhor tá bem de coração mesmo. Tô bem, tô bem, daqui tô bem. Mastigado da... Se o meu coração não tivesse bom, eu já tinha dançado, eu tenho um cheiro aqui que é o cão. Sim, mas, diga. O senhor, o senhor não vai ter um bebê, não. Meu Deus, não! Meu Deus do céu! Ai, não, ué, não! A senhora não disse que ia ter um bebê, não tava todo ajeitado, eu, minha senhora. Não, mãe. A senhora não disse que ia ter uma criança. Deixa ela falar, deixa ela falar. Ai, meu Deus. O que foi que aconteceu com a criança? Meu Deus, vem aí. O senhor vai ter três bebês. Ai, eita! Cuidado com o coração dele! Calma! Pela parte dela! Eita! Menino, minha filha, que você bateu! Mané! São três, criança! Meu Deus do céu! Eita! É por isso que eu percebi que tava um copinho grande. São três, menino. São três! São três, menino. Meu Deus, velho. Mané! Três filhos, mané! Deixa um comigo, vovô? Deixa um comigo? Não, 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 não. Não, 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 minha filha. E agora, e agora mais alegria ainda. É trabalhar, trabalhar pra sustentar, né? Ih, vai cuidar dessas filhas. Agora, você tá me ouvindo? Oi, doutora, oi. Meu Deus, que alegria, velho. Agora eu digo assim, ó. Pelo jeito, eu não quero adiantar nada, mas pela foto aqui, eu acredito que seja dois meninos e uma menina. Eeeeee! Eeeeee! Tá correndo ali, velho! Eita, velho! Eita, velho! Não se preocupa com a beleza muito não, ele tem que vir com saúde. Ele tem que vir com saúde. Esse chute que ela tem que tá dando, é uma menina. Vai devagar, vou rodar a barriga dela. Eita! Ô, doutora! Ô, doutora! Deixa eu pular aqui, velho. Deixa eu pular aqui. Deixa eu pular aqui, velho. Eita, porra! Doutora, deixa eu falar um negócio com você. Era bom fazer por uma maternidade boa, né? Esse parto, porque são três, é de risco, né, velho? Ah, não, 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 não. A melhor maternidade que a senhora indicar, doutora. Até quando eu falo com a senhora isso aí, ó. A gente tá muito feliz. Muita alegria, velho. Uma maternidade boa. Boa mesmo, a melhor do mundo. Que alegria, velho. É tudo em dobro, é tudo em triplo, velho. Não! Isso é o de menos, rapaz. Não, isso aí, né, gente. Samira, preste atenção. Preste atenção. Já pode fazer o encaminhamento dela do pré-natal e do parto pra esse hospital. Sabe por quê? Porque são três crianças, são três vidas que estão vindo aí. Né, vovô? Vamos pensar nisso pra depois? Obrigado, doutora. Eita, notícia boa. Tchau. Eita, vovô. Agora é só alegria, vovô. É, ei. Dois meninos e uma menina. Oxe. Eita. Ah, beleza. Esse, 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 esse menino que vinha mais, o senhor deixa comigo ficar com menino ou menina só? Não, você não vai, mas meu filho é quem vai tomar conta dos meus filhos. E você vai botar onde esses meninos aqui dentro? Tem três meninos aqui dentro, vovô? Dessa casa é pequena pros três? Não é ajeita. E vocês dois? Isso aí não é ajeita, isso aí não é ajeita, entendeu? Qualquer coisa aí, eu faço aqui, uma coisa aqui, aumento aqui, entendeu? Entendeu? Abota esses quartos pras criancinhas. Entendeu? 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 E eu e a minha velha pode ficar ali naquelas casas de lá. No quarto da bagunça. No quarto da bagunça. Ah, e o senhor e minha sogra no quarto da bagunça, né? Fica lá. Né, minha sogra? É, no quarto da bagunça, e as crianças vão ser criadas por dois doidos. Não, mas não fica aqui, ligado, ligado, não abre aí, deixa tudo aberto aí. Ei, ei. Eu não posso sair no lugar de risco, não, vovô. Pode contar comigo que eu vou criar esses meninos também, vovô. Você não vai criar porra nenhuma. Você já tem dois meninos pra criar. Então, você se ajeita pra lá, que aqui eu me ajeito meus meninos. Vovô, eles vão ser como meus filhos, vovô. Não, eu não quero nem que você chegue perto deles. Você, quanto mais longe, mais cheio, mais melhor. Você quer que eu fique meio afasto dos meninos? Não, 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 não. Você é mais longe, é mais melhor. Esse menino é um sobrinho meu, vovô. É, mas não tem problema, não. Você é mais longe, é mais melhor. Você é mais... Não. Oxe, calma. Ei, ei, ei. Relaxa, relaxa. Fala, família. Chegou o tão esperado dia 30. Galera, é o seguinte. Eu vou ser breve. Já vai acontecer a parada. Porque vocês estão assistindo agora. Provavelmente vocês vão assistir no... É, 8 horas. No horário de 8 horas. Mas ainda é cedo, ó. 6h20. E eu vou ser mais curto. Vou chegar lá, trocar um assunto e depois já sei na ação. Beleza, família? Vamos aperrear o vovô. Você não imagina o que é. Vou fazer festa de Zalequinha, viu, véi? Zalequinha me deu uns bizu aí. É melhor não estar dizendo muito assunto, não. Assiste. Vamos lá, vamos lá. Já escutei os dois aqui conversando. Eles estão ali, ó. E aí, minha sogra. E aí, minha sogra. O que foi, minha sogra? O que é o que é? Oxe, o cara saiu, foi? Pregando o casal dele no carro. Oxe. Pregando o carro, amanhã botou o carro para fora. O carro botou ela para fora. Isso é ponta, vici. Pegou o carro. Ela vai para cima dele, vici. Ele está com medo das leis. Ela vai... Ela vai estar dentro para ele dar o barco. Quer o que, minha sogra? Hã? Quer o que? Como é que a senhora está, minha sogra? Está tudo bom, está tudo bom. Está tudo bem? O senhor dá a benção à senhora? Dá a benção daí mesmo. Não pode dar a benção de longe, né? Não, a benção não está de longe, não. A benção eu tenho que dar a benção da minha sogra. Ela está meio sonolenta hoje. Está meio sonolenta ainda, né? É, é. Mas depois ela acorda. Depois ela acorda. Vem cá. Tem um cafezinho aí, minha sogra? Não, tem não. Tem café não. O café que a senhora tomou agora mesmo. Você me dá outro café para tomar agora mesmo. Ei, ei, ei. Não, é quem faz sou eu, mas já fiz já. Tu vai... Não acredito não, porra. Não, eu não estou acreditando nisso não, porra. Por quê? Tu vai... Oxe, hoje, por que tu está assim com essa roupa? A minha está buchuda, porra. É proibido meter, é? Agora é proibido meter porque a mulher está buchuda. Não, meu sogro. Vovô tem três crianças ali na barriga dela, vovô. Meu filho, nunca teve problema nenhum com isso. Isso aí é uma coisa que não tem problema. É saber fazer direitinho, sabe? Não, 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 não. Oxe, meu sogro, não faz isso não, meu sogro. Em vez de eu ficar em cima dela, ela fica em cima dela. Não, eu não quero... Espera, para, vovô. Porra, vovô. Intimidade sua da minha sogra, porra. Não, eu sei, mas não precisa. Não, eu sou meu pai, porra. E outra coisa, mas peraí. E outra coisa. Tu está te metendo demais. Do quê? Tu fecha o teu rabo. Tu não tem nada que te meter na minha vida. Porque quem faz sou eu. Quem vai meter sou eu. Quem vai fazer... A sexualidade é eu. Ei, vovô, calma. Não quero saber, não. Tá bom, calma. Quer mais melhor. Tá bom, é bom de bandinha, né? Não, não sei, mas não precisa... Quer que eu faça a filmagem? Quer que eu faça a filmagem? Eu mando fazer a filmagem para... Não, não, não. Não, não me limpa, vovô. Vai se lascar, rapaz. Eu respeito muito o senhor. Oi, minha sogra. Não quero saber disso, não. Tá bom, meu sogro. Deixa eu dizer um negócio ao senhor. Não vai te levar para a tua casa, quer mais melhor. Vai fazer. Olha o peso na consciência. Vai, hoje o senhor vai fazer, né? Claro, mané. Claro, mané. Claro, hoje é dia 30, mané. Hoje é dia, não, 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 não. Então, ei, olha. Eu estou avisando. Mas, beleza, o senhor quer fazer, faça. O senhor não me disse? Mandou fechar o rabo? Não disse assim? Feche o rabo e sai de perto de Deus, que é mais melhor. Entendeu? Mandou, não me meter. Pronto, é certo. Tá bom. Não vindo mais para perto de Deus, é melhor. Não está aqui quem falou. Entendeu? Serginho está comemorando hoje. Fez uma festa grande da porra lá. Botou um cartaz assim, ó. Perdi dois quilos. Bichinho está infeliz, velho. Perdeu dois quilos. Dois quilos. Se ele perder duzento, ele ainda não, ninguém nem vê. Não dá nem para ver que ele perdeu duzentos quilos. Mais dois quilos. Aí ele fazendo uma festa porque perdeu dois quilos. Fecha? Hoje tem festa, churrasco e pizza. Aí ele amanhã ganha cinco. Amanhã ele ganha cinco, sei. O bichinho ficou, foi feliz, vovô. Mas, 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 mas fazer uma festa porque perdeu dois quilos. Aí vai para fazer uma festa. Preciso fazer uma reza, vou rezar, vou fazer uma física, vou fazer uma ginástica. Hoje tem tanta carne lá. Ele comprou carne, comprou costela. Um cinco, dez quilos a mais. É. Não é nada, né? Só um cavalo? É. Mas é festa, tudo é motivo de festa. Vai embora para lá. Entendeu? Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou avisando ao senhor. Amanhã é feriado. Só basta tu vir para cá depois da manhã. Vai que fica para lá de lá. Oxe que é isso, meu sonho. Minha vida, minha vida sem você. Não, não. Não tem sentido algum. Não dá, não vale a pena. Minha vida sem você. Isso é limão com mel. Não precisa, não precisa você cantar não. Sem você cantar fica mais melhor. Vovô, vovô. Você cantando vai ter até a beleza. Cai comigo, cai comigo para a faixa de ensaginho.